A partir do mês de abril, os testes para identificação de pessoas contaminadas com o novo coronavírus no Instituto de Biociências de Botucatu passaram a ser realizados de forma ampla somente entre os alunos de graduação. Estudantes de graduação devem fazer a entrega das amostras de saliva no espaço IB Eventos, todas as segundas-feiras. Para aqueles vinculados a cursos integrais ou diurnos, o horário de entrega é das 7 às 9 horas da manhã e para alunos de cursos noturnos, das 18 às 19 horas. Para docentes, técnicos administrativos e alunos de pós-graduação, o teste deve ser feito somente para sintomáticos ou contactantes. As amostras devem ser entregues no Ceatox, das 8 e meia às 9 e meia da manhã. Se você for sintomático, faça a coleta de saliva imediatamente após o aparecimento dos sintomas. E se for contactante, a coleta deve ser realizada no quarto dia após o contato que você teve com a pessoa que estava com Covid. E não se esqueça, é importante tomar alguns cuidados ao coletar as amostras de saliva. Vale ressaltar a coleta adequada da amostra. É recomendado a realização do jejum hídrico de 1 hora e o jejum alimentar de 3 horas, pois resquícios de alimentos, pastas de dente, enxaguante bucal, podem produzir interferências na nossa amostra, dificultando assim sua análise. Como também o volume adequado da coleta é muito importante. Amostras normalmente são recusadas devido à coloração inadequada, decorrentes da presença de resquícios de alimentos e outros contaminantes, como também o baixo de volume de amostra, caracterizam isso como uma amostra inadepada. As testagens para Covid-19 do IBB e também da FMVZ, da Fundo Unesp e da Edunesp vêm sendo realizadas pelo Instituto de Biotecnologia da Unesp, ou IBtec. Provavelmente você já ouviu a palavra RT-PCR, que é uma das técnicas utilizadas para a identificação do vírus em nosso organismo. Os testes iniciam-se com a formação de pools com a saliva de 10 pessoas. Desse pool ou mistura de amostras, é realizado um procedimento para isolar o RNA, pois esse é o material genético do novo coronavírus. Assim, se o vírus estiver presente na saliva de uma ou mais de uma pessoa desse pool de amostras, vai ser possível extrair RNA viral. A partir disso, faz-se a técnica de RT-PCR. A PCR é usada para conseguir detectar o vírus naquela amostra. Então, da amostra é extraído o RNA. Esse RNA é convertido em DNA e, a partir da PCR, vamos multiplicar várias e várias vezes esse material para conseguir detectar o nosso vírus. Se o vírus estiver presente na amostra, essa multiplicação vai nos dizer e a gente consegue dizer que a amostra é positiva. De forma simples, a técnica permite identificar se há ou não a presença de RNA viral nas amostras coletadas. Em caso negativo, significa que nenhuma daquelas 10 pessoas estava contaminada. E se der positivo? Isso significa que nesse pool de amostras, pelo menos uma das pessoas está contaminada. Se isso acontece, a técnica de RT-PCR é realizada individualmente. Assim, dá para saber qual ou quais pessoas desse pool de saliva estão com Covid ou não. Os resultados são visualizados por meio de programas computacionais. Esse programa computacional é que vai fazer a análise dos resultados da PCR. Uma amostra negativa, ela fica com essa linha horizontal aqui. E as amostras positivas apresentam essa curva, o qual eu consigo diferenciar uma amostra negativa das positivas. Geralmente, um teste realizado via RT-PCR leva cerca de 3 a 4 horas até o resultado final ser gerado. Depois disso, todos que foram testados recebem um comunicado da Diretoria Técnica Acadêmica, via seu e-mail institucional. Se você receber um resultado positivo para Covid, deve ficar afastado durante 5 dias. E se estiver apresentando sintomas, procure uma unidade de saúde mais próxima. A testagem para Covid-19 no Instituto de Biosciências de Botucatu agora não é mais obrigatória. Mas vamos ser conscientes e colaborar para a saúde coletiva e fim da pandemia.